Música Quero mandar um abraço para todo mundo da TV Fundição que está cumprindo e dando um bom apoio Forfã, ambiente, detonantes, ponto de equilíbrio aqui, vai ser sensacional, noite incrível. Valeu, TV Função! 10 eventos serão realizados para comemorar essa conquista com vocês. Vamos à festa! 10 eventos serão realizados para comemorar essa conquista com vocês. 10 eventos serão realizados para comemorar essa conquista com vocês. 10 eventos serão realizados para comemorar essa conquista com vocês. 10 eventos serão realizados para comemorar essa conquista com vocês. Eu sou o Prometo, aqui quem fala é Hélio Bente, vocalista do Ponto de Equilíbrio. Acabamos de sair do palco aí no projeto Encontra a Cultura. Banda Ponto de Equilíbrio, Forfã, Oriente, Detronados, Quebrando Tudo. Até uma próxima vez, valeu. Bless. Muita poluição, muita poluição. Você parou pra pensar, você parou pra pensar. Tem que parar de gastar, tem que parar de tanto comprar. Será que percebeu? Salve, salve, rapaziada. Fundição, tipo Santa Cruz, Detonados. Estamos aqui, Encontra a Cultura, Mais Tudo Certo, Juntos, Coletivo. Viva a União, viva a música independente. Viva o Brasil. Viva a música. Viva o Brasil. Viva a música. Viva a música. A música. Os nossos filhos já já corrigam, como vocês devem levantar! Tô trancado no meu quarto, meia-noite sem ninguém Eu não durmo, mas pra mim tá tudo bem E lá fora, o vento sobra aquele som que à noite tem Eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem Música